Aqui os alunos fazendo, preparando a órtese de mão, entendeu? Aqui os alunos já fizeram a órtese aqui, pra segurar o copo, pra segurar o copo, a calha. Estão aqui fazendo a órtese de mão também, aí. Aqui o copo, preparando as órteses, cortando, fechando aqui, fechando as órteses. Isso aí, os alunos tudo trabalhando, aprendendo a arte de confeccionar as órteses. Lá no final também, estão aí preparando a arte de confecção das órteses em tela de viveiro. A órteses pro dedinho, aí, tá tudo registrado.